Ele nasceu em Tarumirim, iniciou a carreira empresarial em Belo Horizonte e hoje é um dos donos da maior rede de supermercados de Karatinga. Foi office boy, motoboy, taxista, ajudante, vendedor e até gerente de loja, antes de se tornar comerciante. Mas um destino marcado literalmente pela insegurança o trouxe de volta para a nossa cidade, onde residiam seus familiares. E aqui ele se encontra há 33 anos. Uma história rica de dificuldades e desafios, mas acima de tudo de muito êxito, que você vai conhecer melhor daqui a pouco, depois do intervalo, não saia daí, nós voltamos já já. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferentes, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O começo de conversa é transmitido por um conjunto de emissoras, TV Super Canal, TV Sistec e o NEC TV. A união de três canais de TV, algo inédito na cidade, ocorre com o intuito de levar a melhor informação até você. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando algumas das mensagens recebidas dos nossos telespectadores. Lembrando que você também pode enviar a sua mensagem ou seu vídeo para o endereço eletrônico, que você vê agora na tela, começo de conversa, arroba uol.com.br, ou pelo WhatsApp 033-99810-1159. Vamos, a primeira mensagem, ela foi enviada pelo Marcos Meirelles, e ele diz o seguinte, Parabéns, pastor Júnior Meirelles, fico muito feliz em vê-lo mostrando o seu trabalho e levando a palavra de Deus aos jovens, evangelizando em todo o Brasil. E o José Guimarães, que diz o seguinte, parabéns pela escolha do pastor Júnior para a entrevista. Ele é parceiro e amigo da juventude. Muito bom o programa. Parabéns também pela parceria com as TVs de Caratinga. Melhor para nós, para um bom começo de conversa. Dono de uma das maiores redes de supermercados da região e responsável por gerar emprego e movimentar a economia da cidade, o empresário Ari Soares da Silva é o nosso convidado do começo de conversa. Ari e o irmão Mário Weber são proprietários do grupo Irmão Supermercado, estabelecimento que possui quatro lojas em Caratinga. Ari, muito obrigado. É um prazer muito grande recebê-los aqui, recebê-los aqui no estúdio da Unec TV. O prazer é nosso escolher a minha pessoa e também representando o supermercado do irmão. É um prazer muito grande. Ari, que é filho do seu Antônio Soares da Silva e Dona Carmita? Antônio Soares da Silva e Carmita Maria Soares, autorais de Caratinga. Dez irmãos. Dez irmãos. São dez filhos, né? Dez filhos, sete homens e três meninos. E nasceram todos em Caratinga? Não, aqui nasceram oito, né? Aliás, seis aqui, dois na Itarumirim e três em Belo Horizonte. Ah, tá, então a sua família mudou de endereço. Mudou de endereço. Tarumirim, você nasceu em Caratinga ali? Não, nasci em Tarumirim. Tarumirim. Meu pai comprou um terreno lá em Tarumirim, foi pra lá e lá foi a sorte que eu nasci lá, né? Na Serra do Onça. E você fala que é sorte porque você gosta de lá? Ah, gosto. É bom, né? Também meu pai gostava, né? É, terra boa. É, terra boa. O sol muito bom, fui bem acolhido lá na época, nós ficamos lá, né? Meu pai morou lá mais ou menos uns 15 anos, depois voltou de novo pra lá, que gostava muito de lá. E foi trabalhar com o que lá, seu pai? Comércio também. Comércio. Eu tinha uma searia lá e comprava material aqui. Então o comércio é uma história que já vem de família mesmo. Como se fosse cigano, meu pai, meus tios, tudo era comerciante, o Colatino, o João Nute, o Tima e o Bapuranga, meu pai aqui, meu tio Juca também ali no açougue de Lamartina, todos comerciantes aqui em Caratinga. E você ficou em Tarumirim quantos anos? Nós ficamos lá a média de 8 anos. Você? Com 8 anos de idade? Eu vim pra Caratinga primeiro, depois eu fui em Belo Horizonte aqui pra lá. Você foi arrumar em Belo Horizonte aí? Eu fui tentar, né? Alguma coisa aqui. Mas com que idade? Ué, com 10 anos, pra ver que a diferença, o pessoal já tinha, minha tia lá, né? Falava muito bem lá, então eu fui pra lá pra ver. E Deus ajudou que deu certo lá na época. Você chegou em Belo Horizonte, você foi morar com a tia? Foi pra casa da minha tia. Depois minha tia me levou pra contar, ainda que o meu irmão tinha um bar também. Eu já tinha comprado um barzinho, alugado um bar, não me lembro bem. Começamos lá pra ficar no barzinho com ele. Depois eu arrumei serviço num Benji, que é um banco antigo, né? Que muitas pessoas já conhecem, ou conheceu. Então eu trabalhei lá de office boy, fazendo aqui numa lote de contagem a Belo Horizonte. E eu até, na chamada ali, eu falei sobre a questão da insegurança, de alguma forma. Ela foi... acabou sendo decisiva no seu retorno à Caratinga. Que problema com o assalto? Parece que você teve uns dois ou três problemas com o assalto. É, exatamente. Lá eu trabalhei, primeiro, com muitas coisas em Belo Horizonte. Quando chegou no ponto de comércio, eu já estava com sete... Vinte e poucos anos, né? Já comecei o comércio. Então foi em 74. Então, nessa época, eu já tinha duas mercearias. Então, eu era assaltado, se reventando portas. Como eu digo, foi assaltado, mão armada. Minha esposa não quis ficar lá mais e já quis ir embora. Então, eu voltei pra Caratinga exatamente nessa época, em 84. Porque aí a gente deixou tudo lá e alugamos uma casa em Caratinga até comprar uma. E vim embora de Belo Horizonte em 84. Então, a rede de supermercados hoje, quem está à frente, você e o Mário, é isso? Exatamente. E o Mário já estava com você no negócio aí em Belo Horizonte? Não, o Mário ficou aqui com o John Lutti. Ele foi, estudou aqui, fez de ciências contábeis na época, né? E ficava com o John Lutti. E eu fui embora na época. Ele fica aqui também com uns nove a dez anos. E toda a vida trabalhou com o John Lutti. Morava lá, ajudava na mercearia John Lutti. Depois, o John Lutti vendeu a mercearia pra ele. Então, ele ficou com a mercearia na rua Santa Cruz. E eu cheguei de Belo Horizonte e comprei a mercearia do Oswaldo Pião. E o filho do Zé Pião lá no Santo Antônio. Então, os dois com o negócio separado. Separado. Aí começou a dar certo o negócio e aí nós juntamos. Todos os dois tinham capacidade de empresário, de ser um bom comerciante. Começamos a juntar e fizemos a primeira loja em Santo Antônio, em frente à loja nova hoje. Ali nós conversamos ali com o nosso agrupamento, eu e ele. O Mercado dos Irmãos tem quantos funcionários hoje ali? Hoje conta com diretos 498. É Irmão Supermercados. Irmão Supermercados. Na verdade é um singular, né? Um singular. E de onde saiu esse nome? Nós tentamos viajando, eu e o Mar, para comprar alguma coisa para a primeira loja, né? Aí tinha lá Irmão Soares, na Santa Família Soares, tinha Irmão Soares. Hoje, coincidência, já tem outro concorrente com esse nome, né? Então, nós tiramos Irmão Soares para pôr Irmão, porque ficou... Eu e o Mar, nós só irmão, dois irmão já tinha. Três irmão já tem. Do irmão no singular que não tem. Achamos na junta comercial de Belo Horizonte, nós não tinha Irmão Supermercados. A primeira era do Irmão, né? Supermercado do Irmão. Mas nós voltamos, Irmão Supermercados, só tinha um. Exatamente. E da família são só os dois que estão no negócio? Hoje, na diva, é. Mas todos mexeram com o comércio, aposentou. O mais velho também tinha um bar. O mais no... O outro, abaixo do exame, o meu irmão também mexia com granja, né? Que era vender frangos. Vendia frango vivo para todas as empresas de Belo Horizonte. Tinha um outro que mexia com sacolão também em Belo Horizonte. Todos aposentaram. E só uma que era professora e aposentou como diretor em Belo Horizonte. Muito bem. Na área da educação, né? Quando chegou, não vou falar o nome, mas quando chegou uma grande rede de supermercados em Caratinga, isso já faz alguns anos, teve aquela conversa aí, vai quebrar o comércio local, vai dificultar para todo mundo. Na verdade, no seu ramo de negócio, você cresceu. Com a chegada do outro, quer dizer, tem espaço para todo mundo? Tem, exatamente. Quando ele chegou, já tem uns 11 anos, né? Nós já tínhamos dois anos na loja maior, que era aquela da Raul Soares, que tinha feito recentemente. E para nós foi bom ter vindo para Caratinga. Porque ele ajudou a nós trabalhar diferenciado. Começar a sentir o comércio diferente, começar a ter concorrência e buscar novos empreendimentos, buscar novos treinamentos para os nossos funcionários. Porque a gente, quando menor, a gente está contra sozinho. A gente vai começar a buscar novos treinamentos. E fica como eles trabalham. E eles têm um profissional muito alto. E nós trabalhando com a família, o nosso é um profissional mais barato. Então nós ganhamos sempre deles nos preços, exatamente por isso. Então eu acho que para nós não foi difícil, não. E eu não tenho receio, eu falo que qualquer um pode, tem que correr sadia. E você não fica preocupado, muito também com o cara, você tem que preocupar com o seu negócio, mas sempre de olho na galinha do vizinho. Deixa eu te falar, tem uma informação, na verdade, um conceito informal na administração. E quando alguém vai abrir um negócio, fala, abre no ramo de alimento ou de remédio, porque essas são duas coisas que ganham dinheiro e não dá trabalho. Não dá trabalho é fictício, né? Dá trabalho demais, não dá? Dá trabalho mais, tem outras coisas que ganham menos, mas trabalham menos. Nós trabalhamos 24 horas. Nós trabalhamos 12 horas vendendo e 12 horas comprando. E umas duas, três horas todo dia, é bacana, fazendo preço, calculando preço de certo. Mesmo que você calcula o computador, você tem que mexer. Hoje você não consegue pôr preço em mercadoria mais. Quem consegue pôr preço é o mercado, você tem que acompanhar o mercado hoje. Então é muito difícil. Mas o supermercado que eu falo muito, o supermercado, posto de gasolina e farmácia, é as primeiras necessidades. Então o consumidor sempre vai receber um pagamento, já pensa logo no supermercado, que é para sustentar a família e abastecer o seu carro e a farmácia, que não tem jeito de correr fora. Os outros negócios não, mas se você trabalhar certinho nos outros, com empreendimento bom, qualquer um se sai muito bem. E tem vários aí com outros empreendimentos que saem bem. Deixa eu te falar, e como concorrer com aquele que tem um posicionamento muito forte, por exemplo, só em preço? Sim, porque você tem uma série de diferenciais que você oferece. Mas como concorrer com o cara que chega e fala, meu arroz é só um e o seu está custando dois? Como é que faz com isso? Eu acho que também tem uma concorrência desleal. Isso aí a gente não pode nem pensar nisso aí, porque nós trabalhamos muito sério. Nós cumprimos com os deveres do país, pagamos todos os impostos, compramos tudo com notas fiscais, vendemos tudo com notas fiscais. Produto de qualidade, produto bem escolhido, marcas boas, concedidas no mercado. Então nós lutamos com essa concorrência. Mas tem muita concorrência desleal. Produtos, às vezes, com vencimento próximo, que nós também temos, não vamos falar que não temos, que vai vencer, por exemplo, chegando próximo, vencimento, mas nós não compramos com vencimento próximo. Agora muitos comerciantes talvez comprem, eu não sei provar também, falar isso, mas eu vejo porque me oferece e eu não compro. Depois some do sistema desse porque vendeu, alguém comprou. Então eu acho que a diferença maior do preço baixo é isso. E outra estratégia que eles jogam é a seguinte, não vou dizer quem joga, mas o Brasil inteiro, muitas pessoas, empresários, jogam um preço barato e jogam a curva ABC, aí jogam o preço das outras mercadorias que você usa bastante, mais alto um pouquinho. Então isso aí chega no final da compra, você compra mil reais, o supermercado do imóvel dá 920, a dele deu mil. E o freguês acha que está barato ainda, então ele dá a impressão barato, porque ele anuncia só barato. O que está caro ninguém fala e não anuncia, então é isso. Nós trabalhamos, sério, se você comprar todo produto a margem nossa única, então não tem como lesar nossos clientes. Muito bem, o Brasil hoje ali, ele vive uma crise sem precedentes na economia. Essa crise ela tem atingido de alguma forma o seu negócio? Mas você não vai responder agora não, nós precisamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí, o papo está ficando muito bom com o empresário Aris Soares, nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa. Hoje recebendo a visita de Aris Soares, proprietário do grupo Irmãos Supermercados, falando inicialmente sobre como foi o começo de vida empresarial e as principais dificuldades encontradas. Ari, nós estamos falando sobre crise na economia brasileira. Isso de alguma forma afeta um negócio que parece que nasceu para dar certo, que é vender comida, como é vender remédio? Tudo preocupa, os empresários todos preocupados, porque financeiramente os juros sobem, o pessoal economiza um pouco, mas nós temos a estratégia de fazer com que essa crise não atinja os nossos setores. Nós criamos novas alternativas, buscamos recursos fora, ver o que está acontecendo, vamos junto com os nossos fornecedores, que são responsáveis também por nos ajudar, e com isso a gente vai passando por cima dessa crise. Mas eu acho que isso aí é temporário, a pessoa não se preocupar não, que o Brasil está na mão de pessoas erradas, mas vamos mudar, se Deus quiser. Eu acho que pode confiar que o Brasil é um potencial muito grande, é um país rico, a gente vê isso aí, todas as palestras que a gente vai, as pessoas comparando com outros países. Então eu acho que precisa de organizações, trocar um pouco a direção do nosso país para que possamos melhorar. Mas a crise anima você, ver você ficar quieto é como o ditado da vaquinha, enquanto você não matou a vaquinha e não saiu para frente. Então a crise vem para alertar nós. Nós, por exemplo, com 34 anos, 32, só de supermercado do irmão, que eu já tenho 45 anos que eu estou no mercado, passamos por várias turbulências, vários projetos, essa mudança de moeda, que era muito complicada naquela época, e nós não tínhamos computação, não tínhamos uma coisa para fazer melhor do que a gente faça hoje. Então eu acho que não se preocupar muito com a crise, não, porque nós tivemos muita turbulência passando por isso. Você acha que o carrinho do consumidor reflete a crise? Eu acho que diminui um pouquinho, sim, mas ele substitui um produto para o outro, mas acaba ele comprando o valor que tem que comprar, quase não cai, não. Só que ele está trocando aquela mercadoria que é mais caro. Tem que comprar o leite condensado, por exemplo, e compra mais açúcar, alguma coisa. É, mais outra coisa, mas está gastando a mesma coisa. Então a nossa margem também diminui um pouquinho, porque nós temos dezenas alimentares com a margem menor, e temos uma margem média e uma margem normal. Então ali que faz... Aquela na margem maior é o que normalmente costuma deixar de lado nesse momento e priorizar o que precisa da margem menor. O material de limpeza, o produto de limpeza, por exemplo, é mais caro, ele joga mais barato, porque hoje tem muita concorrência, e o supermercado do irmão oferece essa diferença para o cliente, não é obrigado a comprar só uma marca determinada, nós temos várias marcas, a maciante, por exemplo, nós temos cinco marcas, a arroz, nós temos 13 marcas, o feijão, nós temos quatro, o óleo, nós temos cinco marcas, então é muito. Leite, eu tenho hoje oito marcas de leite. Então o cliente pode escolher a qualidade dele e cumprir isso menor. Então isso aí faz com que o comércio da gente não caia e também manter o costume de vendas sem afetar a crise, porque nós falamos de crise. Eu sou professor no curso de administração e trabalho com marketing e o Irmão São Mercados, ele é sempre um case em uma aula qualquer minha no semestre. no sentido de que ele tem todo um diferencial de acolhimento do cliente, você acaba se sentindo mais em casa, né? Eu acho que vai desde o próprio nome, Irmãos, é como se você estivesse em uma grande família, a verdade é essa. Nós não podemos comparar o atendimento do irmão com o atendimento de uma outra rede grande, que trata o cliente quase que com indiferença. Esse é treinamento, como é que o seu pessoal é preparado para isso? Quer dizer, é como se todo mundo que estivesse ali dentro fosse conhecido do caixa, conhecido do gerente, você percebe isso? Você percebe uma certa alegria no pessoal trabalhando? Nós trabalhamos com treinamento constantemente de Belo Horizonte, tem a nação associada, a Associação Mineira de Submercadinho do Estado de Minas Gerais, na qual eu sou vice-presidente regional. Então nós levamos ônibus para Belo Horizonte, para Ipatinha, para fazer treinamento dos líderes. E esses líderes nós, que trazem para fazer o curso, multiplicam a nossa empresa. E a nossa empresa é uma empresa familiar, nós aceitamos todas as pessoas como família. Então, por exemplo, nós temos o Cére Ambrosa lá hoje, que é o gerente de muitos anos lá nós, nós temos o Fernando, nós temos outros, etc. lá, o Rodrigo, nós temos o Marcelo, nós temos vários funcionários que já têm muitos anos conosco. Então, aprenderam a trabalhar de família. Então, eles atendem as pessoas como se estivessem atendendo a pessoa, a família dele, um parente, um amigo. E nós estamos em cima lá, eu e o Mar, sempre treinando eles. Qualquer erro que nós estamos treinando, que as nossas metas, o nosso mercado, o que nós queremos é atendimento, melhor atendimento, qualidade, talvez o melhor preço, não vou falar que é o melhor preço, que tem concorrência que abaixa o preço muito lá, a gente pode provar que é o melhor preço. Mas sempre é o melhor preço. Diz que quem engorda o boi é o olho do dono. Exatamente. Isso ainda funciona lá ainda? Quer dizer, tem funcionário. Você já aposentou, você ainda pega no chifre? Vamos lá, eu fui na palestra agora, na Federa Minas, sexta-feira passar em Belo Horizonte, já trouxe novos resultados. Consegui contratar a menina de marketing agora de Belo Horizonte, já está dando instrução para o mesmo funcionário mais novo que está chegando. Porque antes tinha rotatividade muito grande de funcionário, hoje já melhorou um pouco, porque estabilizou a procura, está maior do que a oferta, antigamente era procura maior do que a oferta, hoje a oferta está maior do que a procura. Então o funcionário está durando mais tempo na nossa empresa. A rotatividade é muito alta. Então nós estamos com treinamento lá constantemente, nós temos um funcionário exclusivo para percas, para calcular as percas, para evitar aquelas percas. Nós temos o menino do marco, nós temos o menino que toma conta da frota de caminhões para ver o consumo que está gastando, controlando pneu, organizando tudo, multa, essas coisas. Porque não tem como você julgar mais hoje do preço, você tem que fazer economia. E eu tenho essa tese de fazer economia, não mandando o funcionário embora. O funcionário tem que produzir para ele se pagar. Se ele se pagar, não precisa dispensar ele. Então não precisa dispensar ninguém, todos que trabalharam direitinho vão ficar na empresa, e tratando os clientes como irmãos. Então nós já temos esse logo do irmão, porque nós todos somos irmãos. Bacana. Deixa eu te falar aí a operação carne fraca. Teve impacto na venda de carne no seu supermercado? Esta foi um projeto de culpa aí todo, inclusive exportação, etc. Mas no supermercado, nós não vendemos carne só empacotada, nós vendemos fracionada. E nossos gados vendem aqui da Fricau, que é uma qualidade muito boa, o boi vende na Nucca aí. Nós compramos valadares também, talvez a mercadoria é boa e o preço também tem hora que é melhor, a gente faz essas pesquisas. Mas os nossos açougues não têm carne empacotada. E as carnes que estão empacotadas de boa procedência. E esses frigoríficos que estavam fazendo aí para fora, estão exportando ou vendendo fora aqui para São Paulo, em risco de grandes cidades maiores, porque lá talvez não é fiscalizado igual a nós. Aqui, além de nós ter uma fiscalização muito boa, que é a fiscalização da Salitária, nós temos a fiscalização do supermercado do irmão também, que tem um rapaz só para ele, como eu disse, para pecar e olhar a mercadoria. Se tiver alguma mercadoria vincida na Gônia, descuide de alguém, ou alguém trocou essa mercadoria e pôs lá, que ele está para isso, para tomar conta do produto de qualidade. Você está falando sobre a fiscalização, questão de data de validade de produto. Tem quem olhe isso de fato? Quer dizer, o consumidor pode confiar naquilo, né? Ele pode confiar que vai vencer daqui a 15 dias, a 15 dias mesmo. Exatamente. As que estão ali, se a gente falta um dia para vencer, a gente tira o produto que tem problema, que pode dar problema. Mas as indústrias têm uma tolerância até de 30 dias. E você compra a mercadoria e põe na sua casa, se ela vencer na sua Gônia ou na sua geladeira, você pode consumir ela, se ela estiver bem armazenada. Então, todo mundo morria, porque se vencer hoje, matar, morrer, tem uma tolerância de 30 a 45 dias. Mas a gente não procura vender essa mercadoria. Essa mercadoria, eles trocam, não precisa nós tentar vender isso. Toda indústria troca, a Denise, tudo, só se fazer a nossa fiscalização de devolução direitinho, vem, não vem com o preço que você quer, vem com o preço que eles querem pagar, que eles pagam 70%, 80%, 50% só. Então, já é alguma coisa. Mas você não vai querer vender a mercadoria para o freguiço, já que a empresa troca. Se está lá na Gônia vendendo ou é raro, é porque há algum erro, não é porque nós queremos vender. Entendi. Aliás, tem supermercado que faz algumas promoções, aí você chega lá, compra, vai perceber que o produto está vencendo no outro dia. Exatamente. Tem muitos que faz isso. A gente pode até jogar, faltando uns 15 dias, 20 dias, pode ter, o consumidor vai consumir com 15 dias. Aí, invita a comprar a quantidade. Compra a quantidade que ele consome, dentro daquele prazo, não tem problema nenhum. E o negócio de validade maior que fizeram, na época, eu me lembro que não tinha validade, você também deve lembrar isso, água sanitária, querosene, essas coisas antigamente eu não vendia, e não tinha validade nada. Hoje tem o vinho, quanto mais ver, melhor, tem validade. Uma sardinha, por exemplo, era cinco anos, hoje é dois, vai voltar para um ano. Por que que eles fizeram isso? Para não armazenar. Porque o pessoal mais antigo, comprava a mercadoria, guardava. Tinha um negócio de guardava aqui, ficava aquele estoque grande, tem sardinha? Não tem. Aí eu comentava o preço, tinha sardinha para você vender. Então, ficava cinco anos guardado, três anos, esperando entre safra. Hoje não, e antes da outra safra chegar, tem que ter acabado aquele produto. Então, o governo fez isso. E agora sardinha um ano, porque você não vendia sardinha no outro ano. Aliás, o pessoal, antigamente, eles armazenavam carne em lata, né? Carne em lata. Você deve ter passado por isso. Carne guardada na banha, e ficava aquilo fora da geladeira, e ficava muito tempo. De vez em quando, ela tirava um pedaço de carne com aquela banha para fritar e fazer comida. Exatamente. Você falou de governo, você falou de governo e falou que, deixou mais ou menos claro, eu entendi isso, que esse governo não é o melhor que devia estar aí. Eu queria comentar sobre isso, que você comentasse, mas nós vamos fazer isso depois do intervalo, porque infelizmente o nosso tempo aqui passa rápido. Vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já já. Não saia daí, nós vamos para o terceiro e último bloco com uma sensacional entrevista com o empresário Adi Soares. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa, hoje recebendo um dos proprietários do grupo Irmãos Supermercados, Adi Soares. Adi, momento político e econômico do país. Eu acho que dá a todo mundo uma expectativa que vai melhorar, mas o nosso presidente foi infeliz de cair nessa crise que está passando aí, a federal pegando esse pessoal corrupto aí, então ele pegou uma barra muito pesada, então ele está querendo fazer mudanças de cem com pouco tempo. Eu acho que ele tem que calcular mais porque o país está em decadência aí, o pessoal está tudo revoltado, você está vendo manifestações aí, então não estão satisfeitos, não. Eles estão em Belo Horizonte, mais de cem mil pessoas, gritando, tira, tem, fora, tem. Então eu acho que tem que ter mais cautela, está mexendo com o pessoal muito, né, da aposentadoria, também desse terceirização aí, de empresas, eu acho que vai complicar um pouquinho. Então tem que ser analisado, quem sou eu falar de política, o meu negócio é empreendedor, mas eu acho que tem que dar umas mudanças rápidas aí, eu acho que tinha que renunciar e ter outra eleição, se fosse o caso, ou ter outras pessoas para administrar o nosso país. A SIC, Associação Comercial e Industrial de Caratiga. É, foi um desafio muito grande, né, que você ouve todos os empresários, com isso eu aprendi muito, já estou lá com três anos e quase quatro anos já, né, então foi muito bom, a diretoria muito boa, todos apoiaram a gente, os empresários, todos associados estão junto, mas o que sacrificou muito agora de um ano para cá foi o SESC, o SESC dava um apoio muito grande para nós lá, o Senai e a FIEG, então cortaram todas as verbas, nós tínhamos uma receita lá de 35 mil mensal, hoje nós estamos zero, então a Associação está mantendo juntamente com o clube, que hoje é o clube da SIC, é o SESC, é o ex-SESC, hoje é o clube da SIC. Então nós precisamos mais de um apoio municipal, porque o SEBRAE também está em Caratinga, está perigoso ir embora, então nós estamos perdendo o foco, e uma palestra que você trazer em Caratinga é de 30 a 40 mil reais, é mais barato de 15 mil, então não tem como você trazer internet e associação comercial, no motivo da crise do país e também a crise afetou as nossas entidades, porque muitas empresas pequenas que cumprem seus deveres estão fechando, mas foi uma experiência muito grande, e eu só agradeço a todos que trabalham junto, e o mandato vencer, eu estou lá indo até formar a chapa, mas se Deus quiser, está correndo muito bem, vai correr bem. Visão de futuro do Irmão Supermercado, nosso projeto, o que a população pode aguardar por aí? Nós estamos aí com a farmácia do Irmão, nós estamos com a bagueteria do Irmão também, estamos para fazer uma nova loja em Apim, já estão com o projeto pronto, já começamos a executar lá, estão tirando umas rochas, que tem nada que deu muita pedra, e o empreendimento nós não vamos parar, enquanto a gente estiver aí na ação, nós vamos fazer, e as expectativas nossas são boas, eu e o Mário temos trabalhado muito, em muitas reuniões, nós vamos fazendo, e graças a Deus está indo bem, o pessoal pode esperar em Apim, nós temos uma loja lá do tamanho daquela do Santo Antônio, 1.600 metros, vão empregar mais ou menos 110 pessoas. Uma curiosidade a respeito de uma empresa com característica de empresa familiar, o parente chega e compra, o Fred vai no seu supermercado, chega lá, pega um carrinho de supermercado, vai embora para casa, é um dos maiores freguês mesmo, gosta de um bom vinho, um bom peixe, um bacalhau, que é para o filho português, mas ele tem que pagar, ele compra, passa no caixa e paga normalmente, quando ela paga, assina a doplicada, depois vai a conta descontando na permuta que nós fazemos, através da Super Canal também. E o seu pessoal, a sua casa? Minha família é a mesma coisa, os filhos com, passa no caixa, minha esposa, eu, tudo que a gente comprar, assina a nota no caixa, para quê? Para você ter um controle do que você está fazendo, se sair, todo mundo passar, você não tem o controle, e controle de estoque também, não vai faltar a mercadoria, você vai tirando, não vai saindo, vai ficando o estoque, você não vai conseguir fechar o seu estoque. Um pouco do sucesso já está bem explicado aí, né? Ari, candidato? Nunca. Eu, eles falaram comigo, porque eu gosto de fazer o social, e estou fazendo, e criticar, na época eu estava fazendo social, interesse de política, mas eu não quero política não, porque a política hoje, não pode pôr pessoas como a gente, como você, pessoas de credibilidade, entrar na sujeira dessas. Quando melhorar, talvez, daqui a uns 40, 50 anos, talvez, pode pensar nisso. E tem uma participação não social, mas uma participação cultural também muito grande, e apoio à cultura. Inclusive, uma das minhas obras recebe o apoio do supermercado dos irmãos, do irmão. E apoia outras obras que eu sei que... Exatamente, a gente fica grato, as pessoas procurarem a gente para apoiar a cultura. Nós temos o Camilinho, já estamos com ele mais de 15 anos, 15 não, mais de 20 anos, com vocês também lá, nos projetos aí, e já está. E o supermercado do irmão é isso, é ajudar a sociedade, a cultura, lazer, o esporte. E nós estamos, o supermercado do irmão, sempre voltado nisso aí, no social. E eu sou... O meu irmão é Vicentino, eu sou rotariano, então a gente quer ajudar mesmo. E nós nascemos para isso, que nós herdamos meu pai e minha mãe, ajudava muitas pessoas, e graças a Deus, nós acompanhamos todos, e não só eu e o Mário, todos os irmãos, nós fazemos o social de primeira... Assim, não de acordo que precisasse ser feito maior, mas fazendo dentro do alcance de cada um, nós temos feito social. Ari, qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é você ter perseverança, né? Ter honestidade, transparência, tolerância, e ter metas. E se você não tiver metas, você não consegue nada. Um planejamento de longo prazo, não pode se apavorar ou querer a coisa de um dia para o outro. Eu acho que o sucesso Deus dá força a gente, Deus tem inteligência para nós, e nós temos que planejar o que nós queremos. Porque se todos planejarem, vai conseguir o que eles querem. Família? Família, para mim, em primeiro lugar. E é o alicerce básico, é a família. Eu tenho, graças a Deus, minha esposa, com 38 anos de casado. Tenho minha filha médica, a Grace, que é uma doce de criança, eu chamo ela de criança até hoje. Tenho o filho mais velho, que é o Hutz, e tenho o caçula, ele juro. E agora tenho o neto, que é o Henrique, e tenho duas netas, Eduardo e Amanda. Então, para mim, a felicidade é muito grande. Para mim, não tem supermercado nem nada. Para mim, em primeiro lugar, a família. Primeiro Deus, segunda família, terceira minha empresa, porque é onde eu criei minha família. Quem é a Ari Soares? A Ari Soares é uma pessoa humilde, trabalhador, honesta que eu acho que sou, eu sou suspeito de falar, mas gosto das coisas corretas, gosto da sinceridade, abriu o livro comigo, eu gosto, meu funcionário chega e fala a verdade, eu também abro a verdade, olho a olho. Então, é isso que eu a Ari, eu a Ari é uma pessoa passiva, gosta de passear, andar de moto, de carro, divertir os sábados, domingo, gosta da minha cervejinha, mas afastado do ambiente, que pode prejudicar a minha empresa, ou a mim mesmo. Então, é isso, a Ari é uma pessoa que trabalha, mas gosta de passear, e gosta de divertir, fazer as coisas que mais gosto. Ari, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas você tem ainda alguns minutos para usar aqui a câmera, e deixar aí as suas considerações finais para os telespectadores da TV Super Canal, da TV Sistec, da UNEC TV. Primeiro, eu quero agradecer a vocês pelo convite, e segunda vez, agradecer meu irmão Marco, um parceiro forte para ajudar a gente, um cara que sempre está junto nas felicidades, nas dificuldades, e sempre discutir, se não fosse o bom senso nosso, a empresa talvez não teria nisso. Então, eu deixo um exemplo para meus filhos, meus netos, de que a sociedade precisa da convivência, para que a pessoa entenda e compreenda o outro. Também quero deixar, agradecer a todos os pessoas da ASIC, que têm nos ajudado muito, os empresários, porque eu estou terminando meu final de mandato, e só tenho a agradecer a todos que apoiaram a anunciação comercial. E agradecer os nossos funcionários, que têm dedicado, atendido nossos clientes com o maior carinho, e agradecer a todos os clientes, que são parceiros, irmãos, e podem ter certeza, que o irmão puder fazer para todos, nós vamos fazer. Agradeço a todos, muito obrigado, e sucesso para esse novo programa, que é começo da conversa, começo de conversa. Então, obrigado pelo convite, mais uma vez, a gente fica muito satisfeito, de poder contar um pouquinho da nossa história. Carinho, muito obrigado. Obrigado. Foi uma honra muito grande, prazer muito grande, recebê-lo aqui, nos estudos da UNEC TV. Espero que você possa voltar aqui outras vezes, mais à frente, conversar sobre outros temas. Obrigado. E a você que acompanhou a entrevista com o empresário Aline Soares, o nosso agradecimento, muito obrigado pela audiência, pela atenção, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. se Deus quiser. Até o nosso próximo encontro, tchau, 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 tchau Obrigado.